Acredite, no parlamento, lugar onde se fala, se parla, se coloca a voz em torno da realidade nacional Vigorou essa semana um absurdo pacto de silêncio Tramado pelo presidente Eduardo Cunha Denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro na operação Lava Jato Pelo Ministério Público Federal Ele costurou com os seus aliados a omissão total desse assunto É impressionante, olha, figuras notórias aí Tipo o Renan Calheiros, Demóstenes Torres, lembram deles? O André Vargas, que era vice-presidente aqui da Câmara Todos quando sofriam uma denúncia robusta, forte A primeira coisa que faziam era ir lá na tribuna, se defender, acusar os acusadores, qualquer coisa Pois aqui vigorou o silêncio total No colégio de líderes, no plenário, nós cobramos, mas o assunto era simplesmente desconsiderado pela maioria Bom, há luz em meio a essas trevas absurdas, quase totais Até aqui 35 deputados de vários partidos insistem em dizer que a dignidade do parlamento pede Em primeiro lugar, que se fale sobre o assunto Que não se viva na Disneylândia, num parque de diversões, num mundo encantado Em segundo lugar, que o presidente acusado robustamente saia da função até que tudo se esclareça Vamos persistir nessa batalha e o apoio da população é muito importante Sob pena da credibilidade ficar abaixo de zero do mundo da política institucional Por outro lado, em termos de votações na Câmara, parece que essas trevas do silêncio cúmplice Que lembra a lei do silêncio ao omertar das máfias sicilianas Também invadiram a própria pauta O que se aprovou aqui? Anistia a municípios com multas ambientais feitas pelo Ibama Resolveu durante um período lá, ninguém vai pagar mais nada Ou seja, prêmio para o poluidor, para as empresas que degradaram o meio ambiente Segundo lugar, um trem da alegria dos cartórios A Constituição reza que a ocupação de cartórios tem que ser através de concurso, de provas e títulos Sob a alegação de que há lugares em que os concursados não chegaram Que se faça outro concurso então Vai se manter aquele esquema que vem das capitanias hereditárias De pai para filho, como negócio privado E por fim, algo que é delicado, complexo A chamada lei do combate ao infanticídio É evidente que ninguém acha normal que Mesmo na tradição cultural de um povo Se elimine criança, por qualquer motivo Então, todos nós unânimes contra isso Entretanto, o que se fez foi Não o processo de convencimento Através dos agentes da FUNAI Dos antropólogos Para que as raríssimas comunidades indígenas Que ainda tem práticas desse tipo Sejam superadas nesse tipo de caminho Consigam avançar O que já se mostrou muito mais eficaz do que o que é regra aqui Lei, punição, cadeia Fazer do agente da FUNAI, inclusive Um denunciador de situações O que vai quebrar, inclusive, o elo de confiança dele com muitas comunidades Então, enfim, fez-se um escarcel com um discurso mentiroso e desonesto De quem não queria aprovar a lei Tal como ela veio, numa emenda dos fundamentalistas Estava querendo o mal das crianças indígenas Olha, as comunidades indígenas têm muito a nos ensinar Em matéria de respeito às suas crianças E o índice de natalidade dos povos indígenas no Brasil Felizmente, hoje, é quatro vezes maior Do que o de nós aqui, ditos civilizados Mas, até no debate, a gente vê posições Incivilizadas Muito bárbaras até e desonestas Vamos continuar Vamos lutar, vamos enfrentar Tem luz no fim desse túnel E não é um trem avançando em nossa direção Tem trem da alegria também A esses nós combateremos no segundo turno